E volta o Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. No último domingo, a Venezuela vivenciou um momento histórico. Eleitores de todo o país foram às urnas para as eleições legislativas. Essa foi a primeira vez em 16 anos que a oposição venezuelana derrotou os socialistas do governo. A coalizão opositora conquistou a maioria suficiente no parlamento para escolher o presidente do legislativo e convocar referendos, além de poder aprovar e alterar leis orgânicas e reformas constitucionais. O presidente, Nicolás Maduro, reconheceu a conquista da oposição e enalteceu a vitória democrática na Venezuela. Esse pode ser um novo momento para o país, que hoje possui uma inflação acima dos 60%, a mais alta em todo o mundo. Além de ser o segundo país mais violento, ficando atrás apenas de Honduras. A América do Sul está passando por vários momentos aí, né? A gente discutiu, acho que foi na semana passada, a questão da Argentina, as eleições na Argentina. Essa mudança, a oposição ter vencido no legislativo lá na Venezuela, será que é algo que tem a ver com esse movimento todo que está acontecendo na América do Sul? Isso foi a oposição do povo diretamente ao governo do Maduro? O que vocês acham que significa a oposição vencendo aí no legislativo? Só colocando um ponto, eu acho que tem o primeiro ponto positivo de tudo isso, eu acho, da oposição ter conseguido mais cadeiras no legislativo da Venezuela, tem a ver, inclusive, com dúvidas que a própria ONU tinha em relação ao processo eleitoral lá na Venezuela. Então, o fato de eles terem conseguido isso é um lado muito positivo, que mostra que existe uma esperança democrática dentro da Venezuela. As instituições estão funcionando. Exatamente. Então, isso é positivo, porque se via com muita desconfiança, puxa, vai ser adulterada essa eleição, eles vão continuar no poder independente. Então, um pessimismo não só dentro do país, em relação a opositores, mas mesmo do ponto de vista internacional. Mas é uma mensagem positiva, eu acho, que vem o fato da oposição ter conseguido mais cadeiras no legislativo venezuelano. Olha, é o seguinte, esses dias eu estava lendo um jornal, onde um venezuelano que trabalha nos Estados Unidos escreve uma coluna e ele diz o seguinte, essa teoria de que todas as eleições na Venezuela são manipuladas e tudo mais, isso não procede, é mais influência de fora, diga-se, americana e tudo mais. Então, nós temos um problema na América Latina que me parece um pouquinho estrutural. É o seguinte, a esquerda gasta demais, e a direita nunca aceita quando perde o poder. Nunca aceita. Então, aqui no Brasil também, eu estava no Egito na época, manipulou a urna e tal, o Supremo nem deu confiança para isso aí. Porque, entendeu? Então, sempre assim, quando eu perco, então uma gasta demais e a outra nunca aceita que está fora do poder. Então, é um pouco complicado. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu já apoiei o Chávez. Quando o Chávez chegou ao poder e o povo foi para a frente do Palácio Miraflores e falou o seguinte, aqui nós escolhemos o presidente, não são vocês que falam inglês, somos nós que escolhemos, eu aplaudi. O problema é o seguinte, tem seres humanos, que eu diria quase todos, cada um dependendo da esfera de poder que exerce, que ele acha que ele realmente é o último biscoito do pacote. Uma vez que ele ofereceu boas soluções, uma vez que ele conseguiu desenvolver um bom trabalho, ele começa a achar que ele tem que ser eternizado no poder. E esse é um problema que não é só da política partidária, isso aí está em instituições de todos os tipos. É um mandato, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. E esse é um problema muito sério, porque você personaliza e você acaba criando um buraco para você mesmo. Chávez foi um ídolo, mas ele, como todo ser humano, morre. Morreu. Ele morreu. Veio um cara que não tem a mesma habilidade do mais. É um caso típico aqui no Brasil. Sai uma pessoa que tinha uma habilidade tremenda de comunicação. Carisma. Um verdadeiro ser político, um cara que respira política e tudo mais, com a sua aura, com a sua barba, com o seu passado e tal, que é interessantíssimo. E veio uma pessoa que não sabe falar em público. Ponto. Entendeu? Quer dizer, política não se faz sem discurso. Polis girava em torno da ágora, da praça, do ato. Da retórica, do debate. Então, pessoas que não têm essa capacidade sofrem muito no campo político. Por mais técnicos que sejam, por mais inteligentes, honestos e tal, tal, tal. Então, eu aplaudo a Venezuela, aplaudo o governo Maduro por ter aceitado essa derrota, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Eu tenho meus temores aqui. Apesar de que o mínimo é aceitar uma derrota. É o mínimo. Eu não vejo assim. Mas agora é o seguinte. Eu vou fazer festa porque você aceitou. O problema é o seguinte. Num país onde você consegue mobilizar a força bruta, não há discurso que consiga vencer. A força bruta sempre passa por cima. Então, o meu medo é que alguém ir lá, perca a cabeça e dê uma guinada ainda mais para dentro de um regime totalitário. Que seria, sim, lamentável. Seria lamentável. Agora, tem uma coisa interessante que você falou, que até me chamou a atenção. Nessa semana também saiu a capa da revista Time, escolheu a personalidade do ano, escolheram a Angela Merkel, da Alemanha. E ela não é uma pessoa que tem muito carisma. Mas, por um outro lado, quando você deixa pelo menos o bolso do povo tranquilo, isso faz toda a diferença. Então, talvez o que pegue na Venezuela nesse momento não é apenas a falta de carisma do Maduro em relação ao contraste com o Chaves, etc. Tem tudo isso, além dessa questão econômica que é muito forte. A gente tem dois amigos jornalistas venezuelanos que trabalham aqui no Novo Tempo, aqui. E a gente tem conversado com eles. E eu tenho uma outra amiga que também é venezuelana. Ela mora em Campinas, aqui no interior de São Paulo. E eles falam que a situação econômica é muito ruim. Até esse amigo nosso que trabalha aqui, ele teve que guardar muito dinheiro para conseguir fazer com que os pais dele pudessem vir da Venezuela para cá, para o Brasil, para passar o Natal, entendeu? Então, assim, isso porque ele está pagando em real. Se fosse com o dinheiro da Venezuela, seria impossível ele sair de lá. André, eu acho que você tocou num ponto que ainda é mais importante, eu acho que é a essência das coisas. O ser humano, ele tolera muita coisa, ele não tolera passar fome. Ele tolera muita coisa, ele não tolera passar sede. Quando você vê a crise chegando na tua casa, muitas das tuas ideologias vão para o ralo. E é fato, o Wagner comentou uma coisa aqui, parece que a América do Sul inteira está tendo um movimento agora de mudança. É o seguinte, você tem um sistema político e econômico que foi montado que algumas pessoas estão chamando de populismo assistencialista. Ok, não é o tradicional populismo da década de 60, não é o tradicional populismo da década de 30, que virou ditadura. Então, quer dizer, aquele populismo era caracterizado por você passar por cima do parlamento, conversar direto com a população. Conversar direto com a população. E você desprestigia, então, elites, você desprestigia a instituição que representa o povo, e isso, então, caracterizava o populismo da época. O populismo de hoje, não. Eles trabalham com o parlamento, mas, realmente, é o dinheiro na mão do povo que tem os seus méritos. Vamos deixar claro, tem os seus méritos, haja vista o que aconteceu no Brasil, em termos de melhoria, em termos de acesso a vários serviços e produtos, que uma classe estava completamente abandonada no país por 500 anos. Porém, todo modelo tem o seu limite e esse também. Então, esse modelo de você gastar o que você não tem, ele pode dar um efeito em um determinado momento. As pessoas podem acreditar, mas, uma vez que aquele poço seca, as pessoas vão procurar uma outra fonte. E eu acho que hoje é mais ou menos o que está acontecendo. A Argentina, gastando, gastando, maqueia aqui os dados, inflação alta, mas os índices oficiais. Então, ali, eu estou... A política, eu não vou dizer que é pão e circo, eu acho que é um exagero muito grande. No Brasil, a mesma coisa. Nós criamos vários... Nós criamos uma rede de assistência aos menos favorecidos no país. Uma coisa que eu, como ser humano, tenho que concordar. Precisa ser feito, mas tem limites. E também pode ter uma maneira um pouco de... Porque, no fim, não está em nada. Não, Suzane, eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Mas depois a gente demora um século para se recuperar? Também não acho que é assim. Eu acho o seguinte, o capitalismo é um sistema cíclico. E ele tem os seus arranjos. Ele tem os seus arranjos. O Brasil, a Venezuela, a Argentina, a Bolívia, o Equador. Eles aproveitaram o momento onde países exportadores de commodities estavam ganhando dinheiro e fizeram uma determinada distribuição de renda. Entendeu? Onde pode estar um dos pecados, eu não sou economista, mas onde está um dos pecados é você não abrir o olho para o que vem depois. É você fazer o seguinte, eu estou te ajudando aqui, mas eu posso te dar 100. Eu vou te dar 60 e eu vou gastar 40 em infraestrutura para que você continue recebendo 60 depois da bonança. O que não pode acontecer, eu te dou 100, 100, 100. Depois eu falo assim, agora não tem mais nada. Sim. Então, é isso que a gente tem que questionar. É isso que a gente tem que colocar na balança. É isso que a gente tem que avaliar. Então, eu vou mais por esse caminho. A gente tem que ir para o intervalo. Você está conseguindo uma coisa inédita, praticamente inédita aqui nesse programa, viu, Marcos? Você está deixando a gente quietinho. A gente está falando pouco hoje nesse programa. Ah, mas eu estou achando máximo. Eu estou achando ótimo. Estou achando ótimo. Imagina, é justamente porque está excelente. A gente vai para o intervalo. Na volta, o aumento do número de jovens negros nas universidades. Entra em pauta aqui no Redação. A gente volta já.